Suzana Coelho Foi o que eu tive que ouvir Na sua boca, ainda suados Nem cheguei a vestir minha roupa Usou o meu corpo pra terminar sutilmente Parecia a primeira vez, mas era a última noite da gente Usou o meu corpo pra terminar sutilmente Enquanto eu fazia amor, ela se desmedia disfarçadamente Usou o meu corpo pra terminar sutilmente Parecia a primeira vez, mas era a última noite da gente Usou o meu corpo pra terminar sutilmente Enquanto eu fazia amor, ela se desmedia disfarçadamente Matheus Fernandes, Paulo Roque Produções E foi o que eu tive que ouvir Na sua boca Ainda suados, nem cheguei a vestir minha roupa Usou o meu corpo pra terminar sutilmente Parecia a primeira vez, mas era a última noite da gente Usou o meu corpo pra terminar sutilmente Enquanto eu fazia amor, ela se desmedia disfarçadamente Usou o meu corpo pra terminar sutilmente Parecia a primeira vez, mas era a última noite da gente Usou o meu corpo pra terminar sutilmente Enquanto eu fazia amor, ela se desmedia disfarçadamente Usou o meu corpo pra terminar sutilmente Usou o meu corpo pra terminar sutilmente